Um homem de 41 anos foi preso suspeito de furtar vários gados em fazendas na região de Anápolis. De acordo com as investigações, Adélio Ribeiro de Mendonça cortava a cerca, tocava os gados e depois remendava a cerca. Ele causou um prejuízo de aproximadamente 400 mil reais. A investigação mostrou que o investigado Adélio tocava os animais furtados, que ele retirava das propriedades, até então algumas desvigiadas, ele ia no momento em que não havia ninguém, cortava a cerca, retirava esses animais, tocava o gado até um local seguro, até um outro pasto, em algumas situações um pouco até distante. E aí só então ele contratava o serviço de um caminhão, de um frete, para deixar esses animais num local arrendado. É isso que chama atenção. Ele tem uma propriedade rural em Terinópolis, não levou nenhum gado para lá que tivesse sido furtado para a propriedade dele, mas ele arrendou outros pastos por um mês, sem que, lógico, o dono da terra soubesse que esses animais eram animais produtos de crime, e retirava o gado antes de fim, passando para um segundo ou terceiro pasto, tentando então ocultar que aquele animal que estava ali era produto de crime. O investigado fazia sobreposição de marcas. Então o usual é, quando a pessoa adquire um semovente, ela põe a marca dela, mas numa outra parte do gado, ela não sobrepõe essa marca. Esse é um outro indício que está em desfavor do investigado, porque os animais que foram possíveis de ser recuperados, eles tinham sobreposição de marca, umas muito borradas e outras mais evidentes.